E aí pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Paulo. O pessoal pediu pra fazer uma review, né? O pessoal cobrou a review aí do Oldsen e também do Polo Blue. Então eu vou fazer aqui pra vocês. Eu falei que depois de uma semana de uso eu iria falar sobre eles, se ficaram confortáveis ou não, se duraram, se rasgaram, né? Então, vou deixar aqui pra vocês um reviewzinho. Primeiro vai ser só do Oldsen e depois dos dois Polo Blue. Beleza? Então se inscreva no canal, clique no sininho, já faz toda aquela papagaiada toda. Eu sei que o pessoal reclama que só tem gameplay no meu canal, mas cara, eu tô tentando diversificar o mais rápido possível. Infelizmente faculdade, muita coisa, trabalho, fica bem complicado. Mas eu vou tentar aí, no futuro, trazer outras coisinhas, tá bom? Então vamos pro Oldsen primeiro. Depois eu faço um vídeo só do Polo Blue. Então vamos tá pegando aqui. Eu já lavei ele uma vez, né? Mas ele já tá sujinho de novo. Beleza? E, cara, o que eu tenho pra fazer esse tênis aqui? Primeira semana de uso, ele ficou, tava bem duro, tá? Na pisada. Depois de uma semana, depois da primeira semana, realmente ele deu uma amaciada, tá bom? Então, vou pegar o outro aqui. Então, ele ficou bem no pé, tá? O pessoal falou assim, ah, mas você não mostrou ele no pé. Ok, vamos lá. Por que a pessoa perguntou isso? Por causa justamente dessa coisinha aqui, ó. Dessa lingüeta, vou chamar de lingüeta, desse sapato. Por quê? Vocês podem ver que ele fica meio pequeno. Então, se você tiver um pé meio gordinho, ele não vai passar aqui, né? Ele vai prender. Então, como é que eu faço pra colocar no meu pé? Eu coloco o mais fundo possível, né? O meu pé. E depois eu vou puxando esse daqui e puxando aqui atrás. Aí ele vai lá e entra. Mas, foi difícil. Nos primeiros dias, foi bem complicado. Deixa eu ver se ele vai entrar no meu pé. Já que eu tô de meia mesmo. Vamos ver. Então, eu vou lá, vou vestir ele aqui, hein? Ao viver a cores. Então, eu vou colocar lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. Um, 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 beleza. E agora a gente vai puxar aqui atrás. Ó, tá vendo como é difícil? Tá vendo como é complicado? Aí, dá pra fazer com a mão só, né? Então, a gente puxa pra cima. E aí, a gente vai forçando, ó. Vai forçando. Ele vai entrar. Ele vai ter que entrar. Então, esse sacrifício toda vez pra colocar esse tênis. E o pessoal falou, não, coloca no pé agora pra ver. É, eu acho que com a mão só não vai dar, não. Ah, dá sim. Vai sim. Caramba. Entra. Entra, Otzi. Puxa aqui, ó. Puxa. Força pra dentro. Foi. Tá vendo? Até suei, cara. E ele entrou. Certo? Então, a dica é essa, né? Você coloca o pé lá pro fundo. Puxa aqui. E depois você vai puxando aqui atrás. Ó. Eita. Cansou. Então, foram três semanas de uso. No primeiro dia, cara. Pra entrar, esse sapatinho aqui. Foi. Foi idoso. Foi duro. Mas depois. Ainda dá uma canseira ainda, mas beleza. Pra tirar ele. Ele sai fácil até, ó. Pra sair, ele sai fácil. Agora, pra entrar, graças a essa partezinha aqui, ó. É difícil pra entrar. Tá? Então, ele vale a pena. Vê lá no meu primeiro vídeo. Que eu falei sobre o preço dele. Né? Se ele vale a pena. Ele é um sapato barato. Ele não é um sapato caro. Né? E uma outra coisa também. Só um adendo. É que eu notei. Que. Você pode ver aqui embaixo. Parece que ele tá soltando. Né? Parece que a cola dele não é muito boa. Eu já vou tentar mais uma lavada nele, né? Acho que eu vou fazer isso amanhã. Pra ele ficar limpinho. Mas. Não sei. Tô preocupado com essas aberturas aqui. Ele descolar. Que eu já vi gente reclamando também. Que ele descola muito fácil. Então. Bom. Tá aí. Meu reviewzinho do. Do Outsen. Funcionou. Né? O sapatinho é legal. É barato. Mas não espere muita coisa, tá? Vocês viram aí que pra. Pra ele entrar no meu pé. Foi bem. Bem complicado. É. Mas é barato. Fazer o que? Beleza? Então eu falo pra vocês. Se inscrevam no canal. Clica no sininho. E o próximo vídeo do Polo Blue. Me surpreendeu, hein? E o próximo vídeo do canal 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 do